Uma triste notícia, pessoal, acaba de chegar, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos para as notícias. A novela Chocolate com Pimenta vem dando o que falar, né, pessoal, uma linda novela que está de volta aí, né, gente, uma reprise e uma edição especial na Rede Globo. E vários artistas, né, gente, com grandes personagens, se vocês estão acompanhando a novela, pessoal, deixa aqui nos comentários. A notícia, né, gente, que infelizmente, grandes artistas deixaram, né, pessoal, e infelizmente faleceram. E então, gente, o ator de Chocolate com Pimenta morreu. Pois bem, pessoal, quem assiste a reprise Chocolate com Pimenta pode conferir, né, gente, aí, a atuação do ator Jorge Fernando, que também foi o diretor da novela de Valsir Carrasco. Na trama, gente, ele deu a vida aí ao palhaço Crispim, um dos integrantes do Destaque do Circo de Brasílias, que chega na cidade, né, gente, aí, da novela retratada na história de época. Infelizmente, a multiartista já não está entre nós, pessoal, isso porque o ator faleceu, infelizmente, aos 64 anos. E se vocês recordam dele, deixa aqui nos comentários, pessoal, ele lutava, gente, contra alguns problemas de saúde há alguns anos, quando foi vítima de uma parada cardíaca. Jorge Fernando em Chocolate com Pimenta, a doença e a morte do diretor de Chocolate com Pimenta chocou muitas pessoas, né, gente, infelizmente, após semanas de sofrer por um AVC e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Quem se lembra, né, gente, infelizmente, dessa triste perda desse querido ator que, infelizmente, não está mais entre nós. E vamos agora, pessoal, para a outra notícia. E falando, né, pessoal, da novela Chocolate com Pimenta, né, pessoal, muitas pessoas se perguntam por onde anda, né, gente, o querido ator Tonico, que interpreta esse personagem. Pois bem, gente, o ex-ator trabalha agora em uma empresa de tecnologia e vive em Amsterdã. Além disto, mantém uma empresa de games no Brasil. Guilherme Vieira, que interpretou o personagem Tonico, que é filho de Ana Francisca e Danilo, na novela Chocolate com Pimenta, ele vive fora do país desde 2021. Segundo, gente, o site Extra, ele se mudou para Amsterdã, onde mora com a namorada Flávia Montoni. Recentemente, inclusive, Guilherme pediu Flávia em casamento. Esse querido ator, né, gente, faz grande falta aí, né, pessoal, no cenário artístico e novelas. Nunca mais fez novelas, né, pessoal, infelizmente, para quem gosta muito dele. E se você se recorda, né, pessoal, do personagem que ele fez na novela Chocolate com Pimenta, deixa aqui nos comentários. Recentemente, como podemos ver, né, gente, o querido artista, o ex-ator global, né, pessoal. Ele recentemente aí, pessoal, inclusive, pediu a sua namorada em casamento. Na postagem, onde aparecem os dois juntos, ele de joelhos dobrados diante dela. Na legenda, ele diz assim, obrigado por ser perfeita e me fazer o homem mais feliz do mundo. Tenho certeza que a minha meta de vida é fazer você feliz para sempre. Escreveu ele nas redes sociais, pessoal. Fernando, em administração, o ex-ator global, trabalha atualmente numa empresa de tecnologia. Além disso, ele mantém uma empresa de games no Brasil. O Chocolate com Pimenta está sendo reprisado aí, né, gente, pela TV Globo, na Rede Globo. Novamente, uma edição especial, né, gente, Chocolate com Pimenta. Então, o Tonico, né, gente, é filho dos personagens interpretado por Mariana Ximenez e Murilo Benício. Como o ator, né, gente, Guilherme integrou o elenco das novelas, o Beijo do Vampiro também. Tem quem sabia, né, gente, todo mundo acha que ele fez só chocolate com pimenta. Mas fez também outras novelas, pessoal, como o Beijo do Vampiro, a novela América e também a Lua Me Disse. E o Profeta também, pessoal. O último trabalho dele foi na Em Cama de Gato, de 2009, também. E se vocês sabiam disso, pessoal, deixa aqui nos comentários. Pois bem, né, gente, Guilherme é de Niterói, no Rio de Janeiro. E começou a atuar com apenas dois anos de idade, fazendo comerciais. Sua primeira novela foi Vila Madalena. Foi aos seis anos. No cinema, pessoal, ele participou do filme Xuxa e os Duendes, de 2001, também. Foram vários personagens, né, gente, marcantes. Mas o que mais marcou aí, né, na memória de muita gente, foi o personagem, né, gente, Tunico. E muitas pessoas se perguntam por onde anda esse querido ator. Como podemos ver, né, gente, o artista, o ex-ator, me desculpe, o ex-ator global, né, trabalha agora apenas com uma empresa, né, gente, uma empresa de tecnologia e vive fora do Brasil. Mas mantenha uma empresa de games aqui no Brasil, pessoal. E se você sente saudade desse querido ator, gente, deixa aqui nos comentários também. E como podemos ver, né, gente, foram vários artistas que passaram nessa novela. Até mesmo, como disse pra você, no início dessa matéria, deste vídeo, o ator, né, gente, também, diretor, que infelizmente não está mais entre nós, o Fernando, né, pessoal, esse querido artista, famoso ator de chocolate com pimenta, né, infelizmente acabou falecendo, né, gente, no começo de 2022, no ano passado. E depois disso, né, gente, infelizmente veio a falecer a mãe dele também, que interpretou um personagem também na novela, né, gente, chocolate com pimenta, é isso mesmo, pessoal. Na verdade, o ator que faleceu em 2022, me engano, estou me enganando aqui, gente, na verdade foi o ator Bardavitch, é isso mesmo. A pessoa, esse querido artista, como podemos ver nessas imagens aí, não está mais entre nós também, foram vários artistas, né, gente, marcantes da novela chocolate com pimenta, que não estão mais entre nós. E se você se recorda de algum deles, pessoal, deixa aqui nos comentários. O ator de chocolate com pimenta morreu em 2022, o Brasil perdeu, né, gente, no dia 1º de fevereiro de 2022, o ator dublador Isaac Bardavitch. Aos 90 anos de idade, há anos, né, gente, ele enfrentava uma enfisema pulmonar e não resistiu. Ao gravamento da enfermidade em chocolate com pimenta, o veterano interpretou, gente, o Paulo, pessoal, se você se recorda desse personagem que ele fez na novela chocolate com pimenta, deixa aqui nos comentários. Na televisão, Isaac fez parte de várias produções em praticamente todas as emissoras. Ele esteve em Irmãos Coragem, Selva de Pedra e outros trabalhos também em novelas, aí, gente, na televisão, na Rede Globo, pessoal, entre os seus trabalhos mais icônicos, né, está, sem dúvida, a dublagem do Wolverine. Isso mesmo, um dos personagens centrais da franquia X-Men nos cinemas, interpretado pelo ator australiano Hugh Jackman por quase 20 anos, né, gente, ele, então, não somente atuando em novelas, ele emprestava sua voz para vários personagens, desenhos, de animações, né, gente, que traz muita saudade aí, né, pessoal, principalmente o personagem do X-Men, Wolverine. E é isso aí, pessoal, se você se recorda desses artistas, pessoal, que não estão mais entre nós, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau.